6 de Julho, a sementeira direta entra em floração 5 dias após 5 ou 6 dias e há alguma heterogeneidade na entrada em floração. Temos aqui algumas plantas que estão com alguma diferença, talvez seja por haver alguns espaços aqui com falta de plantas, o que faz com que algumas plantas ao apanharem mais luz avançam um bocadinho o ciclo, outras como estão mais encostadas apanham menos luz e levam mais uns dias a começar a floração. Quando todas as plantas estão contínuas e seguidas sem intervalos há mais homogeneidade. Em todas as zonas que faltam algumas plantas, há variações na chegada à floração, alguma heterogeneidade, portanto no ciclo se vai desenvolvendo um bocadinho heterogêneo, por exemplo estas duas, uma ao lado uma da outra, temos esta já a terminar a floração e aqui ao lado, duas plantas ao lado, está a começar, portanto alguns dias de diferença no ciclo, temos aqui esta por exemplo que ainda nem tem as sedas lançadas, está bastante atrasada, enquanto ao lado temos outra já com o fim da floração. Penso que tem tudo a ver com a heterogeneidade dos nascimentos e isso leva a que a planta não vá ao mesmo ritmo e portanto não chegam à floração no mesmo dia. O desenvolvimento em altura está bastante bom, está equilibrado, as plantas estão bastante altas, a temperatura está fresca, a temperatura ideal para a polonização, cerca de 25 graus, esperamos aqui um resultado bastante bom na polonização. de vista por cima, noto que tem a diferença de algumas plantas que estão em floração, da ideia de respeito, algumas nóduas que faltam nas bandeiras, nota-se alguma irregularidade, tem a ver com que ainda nem a totalidade das plantas começaram a floração. bastantes pontas das plantas ainda por desenrolar a bandeira e dá uma visão dessa mesma diferença de entrada em floração.